Música Vamos novinho, então dá o teu melhor Essa é a hora do teu movimento Ha ha, ha ha, ha Olhou naquilha pra toda novinha Ela faz coradinho pra baixo Ela faz coradinho pra cima Ela faz coradinho pra baixo Ela faz coradinho pra cima É peronha subindo É peronha subindo É peronha subindo Desliza do pau Agora Desliza no ar Vamos novinha, não dá pra melhor Essa é a hora do teu movimento Olhou pra vinha, pra toda novinha Ela faz o olhadinho pra baixo É peronha subindo, é peronha descendo Desliza no pau Agora Que desalumar